Situação de estelionato, mais uma vez aqui na cidade de Apucarana. E olha só, a vítima anunciou um notebook pela internet. O suposto comprador entrou em contato com o vendedor, a vítima, para marcar o encontro, para ele poder testar ali o notebook. A vítima levou o notebook até a este falso comprador, vamos dizer bem assim. Ele adentrou a residência e a vítima ficou lá fora. Ele entrou com o notebook para testar. E por conta da demora, a vítima entrou até o quintal da residência e não localizou mais este rapaz, este homem, vamos dizer, o estelionatário. Ele fugiu com o notebook da vítima. A vítima acionou a polícia militar que esteve no local, realizou o patrulhamento para tentar encontrar o estelionatário e o notebook. Mas ninguém foi encontrado. A equipe da polícia militar orientou a vítima e um boletim de ocorrência foi confeccionado. Trinta e oito!